Oi pessoal, eu sou a Anny e nesse vídeo eu vou fazer o desafio do sapato cor de rosa ou rosa, você decide aí, mas eu falo cor de rosa, tá? E lembrando, quando o canal chegar a 10 mil inscritos eu vou fazer um sorteio de um relógio, o ganhador vai escolher o relógio, eu vou dar 3 opções e vai escolher o relógio E eu vou enviar o frete, tá? Eu vou pagar o frete, vou pagar o relógio, o ganhador não vai precisar pagar nada Quando o canal chegar a 10 mil inscritos vai acontecer o sorteio Eu já me arrumei, né? Que eu vou sair, então vai ser toda vez que eu for sair pra algum lugar diferente eu tenho que ir com um sapato rosa Isso até que é um pouco fácil pra mim, vou mostrar o sapato que eu tô pra vocês Eu tô com esse tênis que eu amo, opa Que ele é assim, ele é sapatênis, mas eu botei essa meia porque ele machuca atrás do meu pé Aqui no meu calcanhar, aí eu botei a meia Opa, desculpa E eu amo esse tênis, ele tá até um pouco meio sujinho, mas eu amo Que ele tem esse... opa, ele tem esse negócio aqui que é um tipo um salto plataforma Aí eu adoro ele, eu fico até alta, né? Aí sapatos que deixam alto é bom demais, deixa alto no caso Ignorem minha voz, eu quase acabei de acordar Já me arrumei Pra sair, a camisa sempre estoura nessa luz Fiz uma make E tô pronta para sair Vou no mercado com meu avô, meus pais Não sei se minha avó vai E talvez eu possa nem ir no mercado porque quem vai fazer esse compro é meu avô E ele é meio de lua Então a gente tem que ir lá na casa dele pra ver se ele vai ou não vai Olha que luz maravilhosa Tô só esperando meu pai, eu e minha mãe Que ele está acabando de se arrumar Gente, acabou de chegar um negócio que meu coração está palpitando Ai eu tô muito feliz, foi um baita investimento que eu fiz aqui pro canal E vou mostrar pra vocês Tcharam! Ai meu Deus Olha só, que coisa maravilhosa Aqui você coloca o celular e acende a luzinha e grava E eu achei ele maravilhoso Ele tem esse pé dele aqui pra baixo, tem 1,60 Aí colocando mais esse outro negócio vai ficar da minha altura Perfeito, eu vou ligar pra vocês verem Ai eu amei demais, eu comprei no mercado livre Aí tem aqui os botões dele De... deixa eu ver se foca, né? Ô querido, foca De... ligar, desligar E mais menos Vamos ligar Olha só Ai ele muda, tem 3 variações de cores Tem essa Essa aqui, eu não sei se tá dando pra ver Deixa eu diminuir Vou diminuir que aí vai dar pra ouvir melhor Ó Essa é tipo um... Ai Ai a luz do meu telefone tá... Pera aí O flash do telefone tava ligado Então nunca que ia dar pra vocês verem É tipo uma... um begezinho, sei lá Ai deixa eu mudar aqui também Bem aqui ó Variação de cor E... é maravilhoso Aí ele aumenta Fica super forte Ou abaixa E eu amei Ai tipo Eu não comprei com o meu dinheiro não Eu ganhei tipo um sorteio Aí ficou... Eu consegui Comprar ele Sem gastar dinheiro E chegou super no prazo Tipo hoje é dia 10 de janeiro Então era pra ele ter chegado exatamente hoje E eu achei que não ia chegar Só que chegou E tipo já é... 5 e pouquinho da tarde Por isso que eu achei que nem ia chegar mais hoje E tipo Eu falei investimento né Mas eu não gastei meu próprio dinheiro Mas foi investimento porque Eu poderia ter comprado qualquer outra coisa Pra o meu benefício próprio Assim Por assim dizer Porque eu vou... Óbvio que eu vou Usufruir do meu negócio de luz Com tripé Pra trazer mais conteúdo aqui pra vocês Mas eu poderia ter comprado Sei lá Perfume Várias coisas que vêm no mercado livre Entendeu? Mas aí não Prefiro investir no canal Que eu tô pensando no futuro Bom dia gente Segundo dia de desafio E eu já tinha até me esquecido do desafio Que eu botei amor pra toda amarela Aí eu fiquei pensando Meu Deus Agora que você vai bater o rosa Eu vou Mas eu vou com uma sandalinha minha rosa Que vai combinar super Vou com essa sandalinha Tá até um pouco suja Bichinho né Escrito yes E no... No not Ai Nossa senhora Meu pé tem que fazer hein Oxe Maria Vamos esquecer isso E parece até que eu trabalho em mercado Porque hoje eu vou no mercado de novo Só... Vou na casa da minha avó e no mercado Mas dessa vez é pra comprar umas coisas pra rifa do Joaquim Tá E minha cama bagunçada Vocês sabem né Eu não arrumo Gente Já tô arrumada pra ir pra... É pra feijoada Oh meu Deus Pra ir pra... Rifa do Joaquim Exatamente isso que eu ia falar Aí eu fiz uma penteada aqui Todo, todo Que parece que o bicho já está se desmontando Vou mostrar a imagem pra vocês que eu gravei E vou mostrar o sapato que eu estou Tô com aquela mesma sandália que eu usei ontem né Que eu achei mais prático Que de resto eu só tenho tênis e tênis Nesse calor de Manaus Não dá Então eu vou com essa sandália mesmo Oi pessoal Então o vídeo foi esse E tipo Eu não consegui completar os sete dias justamente porque eu não saí mais de casa Então eu só fiquei mais em casa, em casa, em casa Aí eu disse Vou finalizar o vídeo porque eu não saio mais Então se gostaram Deixa seu gostei Faz um comentário O link da minha rede sociais estão todas aqui embaixo no box de informação E eu vou deixar vídeos para vocês assistirem Se inscreve no canal hein Big beijo